Totalmente de assunto, quem estiver com CPF irregular pode ter o pagamento do Bolsa Família cancelado. O CPF em dia é um novo critério para continuar inscrito no programa. Igor Abuquerque traz os detalhes pra gente. Vamos ver. Olá, os beneficiários do Bolsa Família que não tiverem com o CPF irregularizado não vão receber o benefício. Quem vai tirar essas dúvidas pra gente e trazer essas informações de como o pessoal pode regularizar é o Francisco Tavares, delegado adjunto da Receita Federal. Seja bem-vindo ao nosso telejornal. Olha, o que esse pessoal que está com esse CPF, não está com o CPF regularizado, deve fazer? Bem, o CPF ele carece de ser regularizado geralmente por duas razões. Uma por razão fiscal, quando o contribuinte deixa de entregar a declaração quando estava obrigado e não fez. e por razões cadastrais. Por exemplo, o título que não foi renovado em tempo. Então, ele está com o título antigo na base. E aí, como há um cruzamento entre a base do TSE e o da Receita, então leva esse CPF a uma pendência de regularização. Ok. Então, tendo em vista que o CPF está irregular, qual o passo que essa pessoa deve fazer pra aí sim conseguir ter direito ao auxílio, à Bolsa Família? Bem, os beneficiários, em tese, do Bolsa Família, às vezes até por exigência do órgão pagador, tá certo? Eles refinam mais essa exigência. E muitas vezes, por um mero dado que falta no cadastro do CPF, ele torna esse CPF como se estivesse irregular, tá certo? E que esse CPF, essa irregularidade pode ser corrigida pela internet de forma conclusiva. Não precisa nem vir aqui na Receita. Qual o site que o pessoal deve acessar pra conseguir fazer essa regularização do CPF? No próprio site, www.receitafederal.gov.br. Quando a pessoa acessa o site, é aberto como se fosse uma ficha. E é interessante que a pessoa tenha em mãos uma série de documentos, principalmente os documentos que têm os seus dados pessoais. Nome de mãe, data de nascimento, o título e um comprovando de residência. A ficha a ser preenchida exige todas essas informações. Muita série.